Só aguardem a introdução. Logo após a introdução, o vídeo iniciará. No ano de 2015, eu saí na capa do jornal. TSE julga Neto caso em 2015 e Pai Santos diz prefeito que não saia. E realmente não saiu. Oi, Janan. Aqui deu certo o trabalho, tá? Ela foi mandada embora do serviço e até bateu de carro. Boa noite, Janan. Só para avisar que a minha mulher voltou, tá? O trabalho deu certo. Obrigado. Valeu. Oi, Janan. Obrigada, tá? Deu tudo certo. Fui ter entrevista ontem. Hoje já me ligaram para fazer exame e levar os documentos já, para fichar já. Janan, brigadão, tá? Deu tudo certo. Tudo certo mesmo. Fiquei até sabendo que eles tamparam até na porrada ontem, você acredita? E ela foi parar até na delegacia. Poxa, agora sim se separaram mesmo. Poxa, valeu mesmo. Janan de Angola, muito obrigada, viu? Deu tudo certo o meu trabalho espiritual. Vou te indicar para as pessoas. Você é uma pessoa séria, você dá atenção. Muito obrigada. Ei, chum. É de duas cabeças. Eu lhe estive. Eu lhe estive. Eu lhe estive. Só lhe estive. Só lhe estive, capeta. Achei a todos. Mais uma vez, nesse final de quaresma, estou aqui num cemitério abandonado para fazer alguns tipos de trabalho de magia com um cliente meu. Tá bom, gente? Como vocês podem ver, aqui está cheio de mato. O cruzeiro é aqui. O sul, onde estão todos, é... Que vem aqui com o mato, porque aqui é muito antigo. Tá? É coisa de época da escravidão. É muito antigo. A energia daqui é muito forte, é muito pesada. Existe muito ego, muito zexu. Muita espiritualidade perdida aqui. Hoje o trabalho é sobre, como se fala, justiça, né? É de magia negra mesmo. É um trabalho de feitiçaria mesmo. É um trabalho onde tem que buscar a justiça para esse cliente. Porque esse cliente foi injustiçado de uma maneira muito ruim. Tá bom? Então, vocês vão seguir um pouco a hora dos trabalhos. Eu não vou falar mais direto com a câmera. É só para vocês estarem presenciando. E para mim não tem tempo ruim, não. Qualquer hora eu venho fazer o trabalho. Já está escurecendo, tem que passar por uma mata muito fechada. Para estar chegando aqui. Depois eu vou estar filmando a mata para vocês verem. Ela está chegando aqui. É uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. Mas tudo para estar fazendo o melhor para os meus clientes. Tá bom? Muito achei a vocês. É uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. É uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. É uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. É uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. É uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. É uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. É uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. A porta do inferno estremeceu, todos correram para ver quem é. Deu uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. É uma mata fechada, com capim, mata, a gente se corta. Aqui, eu ofereço esse sangue, para derrotar e acabar com a vida dessa pessoa. Assim eu peço o caminho dessa pessoa, na ouro, na prata, no gingro, no amor. Acabo com a vida dela. Há de ter dor, há de sentir desespero, agonia. Nada há de ir para frente na vida dessa pessoa. Há de ser atormentada dia e noite, noite e dia. Pelo sete capetas, sete satanás, sete tentados, sete machucados. Saravassa o Beuzebú. Saravassa sete capetas, sete satanás, sete tentados. Assim eu ofereço esse sangue, essa mesma vida para nós. Que assim seja. Exu, exu, exu. Exu, exu, exu. Vira pra mim, olha pra mim. Ó meu bode preto. Arranca toco, quem é? Meu exu tá virado, é na linha do pão. E o Rubininig é no chão. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Meu bode preto já matou muita gente. Meu exu tá virado, é na linha do pão. E o Rubininig é no chão. Satanás, satanás, mataram ferrabrás. Oi, quem confia no diabo, a cada dia cresce mais. Oi, quem confia no diabo, a cada dia cresce mais. Seu João Caveira, me diz o que você quer. Seu João Caveira, me diz o que você faz. Quero sangue de defunto pra levar pra luz. Quero sangue de defunto pra levar pra luz. Deuzebú, perrou o tranca-rua no inimigo. Abriu a porta do inferno, o capeta chegou. Ei, Caveira, firma seu ponto na folha da bananeira. Ei, Caveira, firma seu ponto na folha da bananeira. Ei, Caveira, quando ele aparece eu rezo de trás pra frente. Pra isso, o dono da rua, é ele que vem lá da sua morada. Nos quatro cantos da rua, é ele quem comanda o cemitério. O catatumba tem mistério, seu feitiço tem a chefe. Ei, Caveira, ei, Caveira. Seu João Caveira, firma seu ponto na folha da bananeira. Ei, Caveira, assim eu desculpa essa pessoa. No brontos caminhos do que eu tô pedindo dos infernos. Que assim seja, que assim seja. Satanás, Satanás, mataram o ferro-abrais. Oi, quem confia no diabo, a cada dia cresce mais. Oi, quem confia no diabo, a cada dia cresce mais. Seu João Caveira, me diz o que você quer. Seu João Caveira, me diz o que você faz. Quero sangue de defunto pra levar pra Lúcifer. As pessoas jogam esse bode afastamento. Assim eu pede o caminho dessa mulher. Em todas as coisas que há de bom. Ou a todo satanás, todo sentado, todo machucado pra tentar a vida dela. Que assim seja. Que assim seja. Satanás, Satanás, mataram o ferro-abrais. Oi, quem confia no diabo, a cada dia cresce mais. Oi, quem confia no diabo, a cada dia cresce mais. Seu João Caveira, me diz o que você quer. Seu João Caveira, me diz o que você faz. Quero sangue de defunto pra levar pra Lúcifer. Quero sangue de defunto pra levar pra Lúcifer. Aqui eu, pai de santo, bruxo de família. Estou confirmando esse trabalho. Como estamos em quaresma, eu não posso chamar nenhuma entidade pra vir confirmar. Mas eu peço pra todo satanás, todo sete tentados, todo zero cair sobre a vida dessa pessoa. Derrubar ela em todos os contetivos de coisas boas. Há de deixar atormentada, cheia de dor, depressiva e agoniada. Todos os caminhos dela há de andar para trás. Que assim seja, está confirmado. Eu encerro mais esse trabalho de magia. Que assim seja. Mais um trabalho que foi concluído. Tá bom, gente? Vocês que estão me assistindo, que querem fazer qualquer tipo de trabalho que eu faço, hoje eu não posso te chamar nenhuma entidade pra vir confirmar esse trabalho. Tá bom? Mas esse trabalho que está feito nesse cemitério abandonado. Como vocês podem ver, está tudo tampado, olha. Tudo bem tampado. Tenta filmar, por favor, pra mim. Tudo tampado, olha. Como vocês podem ver, olha, tudo já cheio de mato. Viu? Isso aqui é um cemitério abandonado, que tem uma cruz. Olha, e pra gente ir embora, temos que passar por aquele caminho, tá? Pra vocês verem como que é nosso compromisso com a espiritualidade. Não tem que passar por esse mato sim pra estar indo embora. Mas mais uma missão está cumprida, mais um trabalho foi feito. Muita cheia a todos vocês. Pode ser, tá certo. Muita cheia a todos vocês. Muita cheia a todos vocês.